E pra tocar no paredão E todo mundo vai fazer Mas a novinha vai no chão Empinando só pra mim E a novinha vai no chão Vai no chão Ô senta aqui Ô senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta, ô senta Ô senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Ô senta, ô senta Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta, ô senta Ô senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho E essa é a sensação, e essa foi o que lancei Pra tocar no paredão, e todo mundo vai fazer Mas a novinha vai no chão, vem empinando o sol pra mim E a novinha vai no chão, o senta-feira O senta aqui devagarinho, senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho O senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Oh, senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Senta aqui devagarinho Só mil, só mil, frajola Sete, três Oito, dois, três, quatro Oito, dois, zero, dois Folha do Cacau Aventos Escaras Sentou?